A palavra Halal vem do árabe e significa lícito, ou seja, aquilo que é permitido para o consumo de um fiel no Islã. Produtos designados Halal são aqueles cujo consumo é permitido por Deus, sendo seu oposto os produtos Haram, isto é, proibidos, notadamente, o porco e o álcool. No sagrado Corão, Deus ordena os muçulmanos e a humanidade, por extensão, a comer apenas alimentos Halal, evitando o Haram. As carnes de boi, frango, caprinos e ovinos podem ser consumidas desde que o abate seja feito de forma adequada, em um ritual Halal que consiste em, através do uso de uma lâmina fiada, degolar o animal de maneira rápida, causando o mínimo de sofrimento possível, enquanto o degolador pronuncia Bismillah, isto é, em nome de Deus. No vídeo de hoje, veremos um pouco da história pouco explorada do Halal no Brasil, passando pela atualidade e até mesmo do futuro que aguarda o mercado Halal no país, que, por sua vez, é atualmente o maior produtor de carne Halal do mundo inteiro, alimentando milhões de muçulmanos no planeta Terra. O mercado Halal refere-se ao conjunto de produtos e serviços que estão em conformidade com os princípios e práticas do Islã, incluindo os requisitos de pureza, higiene e ética. O mercado Halal é um dos setores de crescimento mais rápidos da economia global, com estimativa de que o mercado global de alimentos e bebidas Halal atinja US$ 25 trilhões até 2024. O mercado inclui produtos alimentícios, produtos farmacêuticos, cosméticos, moda, turismo e outros setores que se destinam a atender às necessidades e preferências dos consumidores muçulmanos em todo o mundo. Empresas em todo o mundo estão buscando oportunidades no mercado Halal, seja expandindo suas operações existentes para incluir produtos e serviços Halal, ou criando novas linhas de negócios para atender a essa demanda crescente. Além disso, muitos governos estão incentivando e apoiando o desenvolvimento do mercado Halal em suas economias, a fim de atrair investimentos e promover o comércio com países muçulmanos. Apesar de haver a existência de um mercado pequeno e rudimentar de produtos Halal antes do século XIX da proclamação da República no Brasil, o Halal e sua certificação estão atrelados à imigração árabe-muçulmana ao país, iniciada na segunda metade do século XIX e em meados e finais do século XX. O Império do Brasil foi o segundo estado das Américas depois dos Estados Unidos a entrar em relações de tratado com o Império Otomano. Em 5 de fevereiro de 1858, após o imperador Dom Pedro II viajar ao Império e se deslumbrar e fascinar, ele e o sultão otomano Abdul-Majd I assinaram um tratado de comércio e navegação, que tinha 11 artigos e estipulava o estreitamento amigável dos laços comerciais, diplomáticos e culturais entre as duas coroas. O Brasil estabeleceu quatro consulados no Império Otomano, no Cairo, Jaffa, Mansura e Tanta. Os otomanos tinham dois consulados no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Embora o Brasil tenha tentado, a partir de 1909, estabelecer consulados em Constantinopla e Beirute, sem sucesso inicial. O Brasil, à época, com a economia que girava em torno da cafeicultura, encontrou próspero mercado no Império Otomano, historicamente o maior consumidor de café no mundo, apesar de começar a ser superado pela moda do café na Europa nos Estados Unidos tempos antes. Do mesmo modo que os produtos otomanos também encontravam lugar, principalmente nos bazares dos imigrantes no país. Como resultado dessa abertura de relações diplomáticas e estabelecimento de regras formais de residência para os súditos uns dos outros, mais de 100 mil súditos otomanos, principalmente da Síria, emigraram para o Brasil, iniciando a cultura do mascate e das famosas lojinhas e armarinhos árabes no país. Embora, assim como nas outras duas ondas migratórias de levantinos ao Brasil, a maioria destes fosse cristã maronita, havia uma minoria muçulmana presente, especialmente nas outras duas ondas, que, por sua vez, iria cada vez mais abrir o espaço para a chegada do mercado halal no Brasil no futuro. Estabelecendo colônias nos mais diversos pontos do país, desde a crescente São Paulo até os rios da Amazônia, e os pastos do Pampa Gaúcho, o século XX viu a chegada da segunda grande imigração árabe-muçulmana ao Brasil. Assim, os imigrantes muçulmanos se estabeleceram e fizeram história com seu empreendedorismo e trouxeram consigo a cultura e a religião islâmica, bem como uma nova, porém não tão expressiva, demanda por alimentos halal na época. Em 1924, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com o Egito, o primeiro país árabe com o qual as estabeleceriam. Em 1926, foi a vez da República Turca de Mustafa Kemal e, em 1946, do Líbano, de onde vinham a maior parte dos imigrantes árabes na época. Na década de 50, foram estabelecidas relações diplomáticas com a Síria e, na década seguinte, houve pouca aproximação entre o mundo árabe e o Brasil, reflexo da política externa que só iria mudar, por sua vez, na década seguinte. Com o rouper da trágica guerra civil no Líbano na década de 1970, uma nova onda migratória de libaneses veio a se estabelecer no Brasil, o que aumentou significativamente a demanda pelo halal no país. Não apenas isso, mas cada vez mais o governo brasileiro, à época sobre o regime militar, aproximava-se dos países árabes, especialmente na área comercial, incentivados pela questão principalmente petrolífera. A aproximação entre o Brasil e o mundo árabe era tanta que, após a Guerra do Yom Kippur, em 1973, e o lançamento de uma resolução da ONU que ordenava retirar a israelense dos territórios palestinos ocupados, o ministro Azaredo da Silveira, numa recepção ao ministro de negócios estrangeiro saudita Omar al-Sakal, se posicionou a favor da causa palestina, e em 1974 chegaria a fazer um discurso pro-palestino na Assembleia Geral da ONU. Também, no final de 1973, seria instalada em Bagdá a Embaixada Brasileira, e em 1974 o governo saudita enviou à Brasília o seu embaixador Mamun Kabani. Em 1975 iria se desenvolver as relações entre Brasil e Argélia, com a entrada da empresa brasileira Braspetro no país e o início da exploração do petróleo argelino, além do incremento das relações na área dos transportes. Em 1979, foi fundada a primeira empresa de certificação halal do Brasil, a FAMBRAS Halal, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, que é também atualmente a maior certificadora halal do mundo, sendo um grande exemplo de empreendedorismo nacional. Dedicada inicialmente ao abate halal e certificação de produtos de origem animal para exportação, sua fundação e posterior prosperidade seguiu este ritmo de amizade e comércio entre Brasil e mundo árabe. Em 1979, também teria início a Guerra Irã-Iraque, ocasião na qual o Brasil exportou para o Iraque armamentos e alimentos congelados, evidenciando a grande oportunidade que o comércio com os países árabes e o setor halal alimentício representavam a indústria brasileira. No ano seguinte, o Iraque chegou à marca de deter 17,5% das compras totais do Brasil no exterior. Dois anos depois, o ministro do Petróleo Saudita, Sheikh Hamani, foi condecorado com a mais alta honraria brasileira, a Grã Ordem do Cruzeiro do Sul. Meses depois, em 1982, o ministro Saraiva Guerreiro foi à Arábia Saudita, realizando a primeira visita oficial de um chanceler brasileiro àquele país. A conjuntura da situação, embora organizada para ajudar o Brasil a deixar de ser dependente do petróleo, acabou não servindo para esse fim, mas para outro. Os países árabes acabaram se interessando mais na área pecuária brasileira, num setor crescente, o que alavancou de maneira astronômica o mercado halal brasileiro. Após o fim do regime militar em 1985 e a normalização das instituições do país, as relações entre o Brasil e o mundo árabe já estavam cimentadas, e sua tendência era apenas crescer. A partir da década de 1990, outras certificadoras halal surgiram no Brasil, diversificando o mercado interno e externo. Cada uma dessas certificadoras tem suas próprias diretrizes e critérios para a certificação halal, mas todas seguem os princípios básicos estabelecidos pelas autoridades islâmicas. O fim da Guerra Fria permitiu uma situação mais assertiva dos países emergentes, entre eles Rússia, Índia, África do Sul e o próprio Brasil, em termos de cooperação entre si e, principalmente, com o mundo árabe e o mercado halal islâmico. Foi nesse contexto que, em 2003, foi eleito como presidente da República Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que, por sua vez, vinha a inaugurar uma nova era de relações diplomáticas com os países muçulmanos, marcada pelo estreitamento das relações tanto diplomáticas quanto comerciais e culturais, um ambiente que proporcionou um boom no halal no Brasil. Com sua visão de política internacional voltada aos países emergentes, a denominada política Sul-Sul, Lula iniciou diálogos cada vez mais estreitos com países até então pouco visados pelo Itamaraty, incluindo países de maioria muçulmana. Um dos indicadores do nível de aproximação entre países é a cooperação bilateral por meio da assinatura de acordos. Durante o primeiro governo Lula, de 2003, e, posteriormente, até o período de 2010, foram assinados 135 tratados com países do Oriente Médio, um número inédito nas histórias das relações entre as duas partes, que havia começado desde o período do Brasil Imperial. Devido ao desenvolvimento da pecuária e o boom das commodities, a produção e certificação halal no Brasil, que já vinha crescendo a largos passos desde o final do regime militar, conquistou sua coroa comercial, com o país cada vez mais exportando maiores e maiores containers de commodities alimentícios halal para, principalmente, mas não exclusivamente, os países do Oriente Médio. Um dos grandes momentos dessa cooperação lançada foi a primeira cúpula da América do Sul-Países Árabes em 2005, um momento histórico nas relações árabe-brasileiras. Nós estamos agora num momento de evolução internacional sem precedentes que deve frutificar com este relacionamento mais estreito que estamos construindo aqui, disse o secretário-geral da Liga Árabe no evento, Amri Moussa. Com o aumento da população muçulmana no Brasil e no mundo, o mercado halal se tornou uma oportunidade para as empresas brasileiras que queriam atender este público. Para isso, elas precisavam obter a certificação halal, que é emitida por instituições especializadas que verificam se os produtos seguem as normas islâmicas. Sinal maior delas, como citado anteriormente, a FAMBRAS. O mercado halal no Brasil ainda tem muito potencial para crescer e se diversificar, explorando nichos como cosméticos, farmacêuticos e turismo halal. Além disso, o país pode se beneficiar do processamento dos alimentos halal, agregando mais valor aos seus produtos e conquistando novos mercados consumidores. Os principais importadores de comida halal do Brasil são aqueles que têm grandes populações muçulmanas e dependem de importações para suprir sua demanda interna. Entre eles, se destacam os países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Outros países que importam comida halal do Brasil são a Indonésia, a Malásia, a Turquia e o Paquistão. O Brasil é atualmente o maior exportador de comida halal do mundo, tendo vendido cerca de US$ 16,2 bilhões em 2019 nesse tipo de mercado. A maior parte das exportações continuam sendo as de commodities, como a carne bovina e de frango. O Brasil em si tem vantagens competitivas nesse setor, como a qualidade dos produtos, a diversidade da oferta e a capacidade de atender às exigências dos países importadores. Diversas cidades do interior do país já têm sua economia atrelada a este mercado halal. Tais fatos podem ser facilmente verificados pelo atual andamento do mercado halal, em especial pelas ações e protagonismos ímpares da fanbrise halal com os países islâmicos. Um exemplo é no curso online recentemente realizado pela International Halal Academy, em conjunto com a fanbrise halal, mais uma edição do curso de capacitação e conscientização halal. O curso, que teve a participação de ilustres nomes da empresa, teve a participação também de 1.500 inscritos e de 302 empresas do setor industrial, que se inscreveram com a finalidade de obter ainda mais conhecimento sobre este mercado em ascensão. Além do Brasil, os participantes foram também de outros países da América Latina, bem como dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia e Egito, onde alguns estão alocados que importam grandes quantidades de produtos todos os anos, certificados halal, de indústrias brasileiras. A diversificação para além das commodities é também um fator de crescimento para o setor halal. A erva mate, por exemplo, está se tornando cada vez mais popular nos países do Oriente Médio, especialmente no Líbano e Síria, onde já é comum ver seus cidadãos árabes com uma cuia e bomba tomando chá, tipicamente gaúcho. Em virtude dessa popularização, em 2022, a Argentina exportou 400 mil toneladas de erva mate e a Síria, sozinha, comprou 300 mil toneladas no valor de 91 milhões de dólares, o que pode representar um novo nicho de mercado para o Brasil também. Além do mate, o setor dos chocolates também conta com novidades. O ferreiro Rocher, criado em 1982, hoje é exportado do Brasil para diversos países islâmicos com sua fórmula modificada, atendendo aos preceitos alimentares, assim como também os são diversos outros doces, especialmente os feitos a partir de gelatina. Um outro exemplo é a Divine Chocolate, que possui certificação halal desde 2018, quando ganhou o prêmio de melhor chocolate na feira de doces e lanches Umex em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Foi quando também a empresa passou a incluir informações no idioma árabe em seus produtos, demonstrando assim a importância do contato e parceria entre os países para a diversificação dos produtos que são exportados do Brasil para o mercado halal. Outro curioso e distinto exemplo dessa nova diversidade halal, que desponta, vem do setor hoteleiro brasileiro, numa parceria firmada entre a FAMBRAS e a Secretaria de Turismo de São Paulo. A ideia é oferecer tapetes de oração nos quartos, sinalização geográfica da direção de Meca, considerada sagrada para os muçulmanos, além de cardápios com pratos e insumos halal para os hóspedes desta religião e de países islâmicos, além de medidas específicas de higiene, tudo como forma a incentivar essa nova tende que surge, a do turismo halal, e atrair turistas de países islâmicos, oferecendo desconforto e atenção. O turismo halal cresce em todo o mundo, e São Paulo pode, sim, ser um destino amigável para os muçulmanos. Essa certeza é o que nos motiva a colaborar com este projeto da Secretaria de Turismo e Viagens, disse o vice-presidente da FAMBRAS, o doutor Ali Hussein Al-Zorbi. Desse modo, podemos ver, brevemente, observar que o setor não está apenas crescendo nos seus eixos tradicionais, mas também está se diversificando, se articulando para novas formas de dinâmica comercial, alimentícia e de humanidade, o que representa, sem dúvida, uma grande oportunidade para o mercado halal e o Brasil. Mercado esse de relações com o mundo islâmico, que já remonta mais de um século na história do nosso país. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico, e, acessando a mão além, até a próxima, aqui na página História Islâmica.com. Um super show.